Veja, nesta edição, o censo do IBGE mostra características dos jovens no mercado de trabalho. Preço do pescado voltou a subir em Belém. Capital paraense tem pior condição de vida entre regiões metropolitanas do país. Tribunal de Justiça do Pará promove ações para divulgar histórias curiosas. Legislação limita grau de escurecimento das películas nos automóveis. Museu de Arte Sacra completa 15 anos de história. E uma conversa sobre o combate e a prevenção do câncer de mama. Hoje é quarta-feira, 16 de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando sobre mercado de trabalho. Segundo o censo de 2010 do IBGE, atualmente no país, a juventude representa 26,9% da população. E desse total, 53,5% dos jovens estão trabalhando. É o que você vai ver na reportagem de Patrícia Nascimento e João Siqueira. O censo demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apresenta de forma detalhada as características dos jovens brasileiros em relação ao trabalho. De acordo com os dados, quase a metade deles só trabalha. O restante se divide em quem trabalha e estuda, quem só estuda, e tem também os que não trabalham e não estudam. Para este gestor de relações de trabalho, a maior dificuldade de ingresso dos jovens no mercado é a qualificação técnica. Se não há qualificação, é tremendamente difícil você absorver essa mão de obra, que hoje é tecnologia. Se não preparamos, se ele não está preparado, fica difícil essa colocação. Isso não tem nada a ver com a velha máxima de que não tem experiência no emprego. Não é essa a questão. A questão é qualificação. Segundo ele, pela carência de qualificação, o mercado acaba reabilitando ao trabalho pessoas que já estão até mesmo aposentadas. A idade hoje está absorvendo até mão de obra de pessoas que já estão aposentadas, que não conseguem repostar mão de obra. Então não é a idade que vai determinar a contratação. Não se trata disso. O que vai determinar a contratação é o conhecimento, é a qualificação, qualificação é aquele que sabe resolver problemas mínimos, que tenha conhecimento de matemática, que tenha mínimo, conhecimento que eu digo é mínimo, não é que seja professor. Conhecimento de física, de química e principalmente de português, que as pessoas que hoje chegam com a gente não sabem o português, infelizmente. Segundo uma pesquisa sobre juventude e trabalho desenvolvida na Universidade de Campinas, a escolarização, a profissionalização, os relacionamentos afetivos, a estabilidade conjugal, a reprodução e a participação social são elementos próprios dessa fase da vida e garantem a autonomia material e afetiva das pessoas. A pesquisa analisa aspectos sociais relacionados ao engajamento dos jovens no mercado de trabalho, entre eles, situação social, cor e gênero. Ainda no censo do IBGE 2010, os dados mostram que entre os jovens, os homens têm mais acesso ao trabalho que as mulheres e que os indivíduos mais velhos estão mais presentes no mercado que os mais jovens. Os jovens brancos, que moram em áreas urbanas, também têm maior acesso ao emprego em relação aos negros que moram em áreas rurais. Esses dados são base para o entendimento da realidade da juventude e podem subsidiar a criação de políticas públicas específicas para este segmento. Nós estamos procurando um caminho, estamos procurando um evento nas 27 unidades da federação, no sentido de chamando a sociedade, as faculdades, as universidades, as escolas, associações de bairros, toda essa sociedade, para a gente discutir essa questão, para saber que caminhos devemos tomar, o que devemos levar para o governo, o que devemos levar para a escola, mas uma decisão da sociedade, saber o que temos que fazer para fazer com que as pessoas adquiram conhecimento de matemática, de português, de física e química, que hoje as empresas precisam desse conhecimento mínimo. E nós estamos perdendo a cada dia, e o sistema indústria, através da CNI e todas as suas federações, está buscando uma resposta, e é dessa resposta que a gente vai tentar conversar com governos, no sentido de que a gente possa encontrar um caminho para resolver esses problemas, porque já estamos importando mão de obra de outros países. E agora falando de economia, o volume de vendas no comércio varejista paraense cresceu 4,7% no mês de agosto, em relação ao mesmo período do ano passado. E na comparação com o mês anterior, o volume de vendas no comércio varejista do Pará sofreu retração de 0,5%. Os dados foram divulgados pela pesquisa mensal de comércio produzida pelo IBGE. Ainda segundo a pesquisa do IBGE, o comércio varejista no Pará acumulou expansão nas vendas de 5,1% nos últimos 12 meses. E o preço do pescado voltou a subir em Belém. A alta foi registrada durante o mês de setembro. A pesquisa foi realizada pelo Diese Pará, que percorreu diversas feiras e supermercados de Belém. Os maiores reajustes de setembro foram registrados nas espécies. Traíra, com alta de 26,71% e preço médio de R$ 6,50 o quilo, seguida do Tucunaré, com alta de 25,29%. O valor médio de R$ 16,00. Do Surubim, com alta de 24,29%, com preço médio de R$ 12,64. Do Curimatã, com alta de 8,5%, custando em torno de R$ 9,96 o quilo. Da pescada amarela, com alta de 7,99%, com preço médio de R$ 15,82 o quilo. E do Mapará, com alta de 4,08%, com R$ 7,15 o quilo. A pesquisa conjunta mostrou também que, em setembro, algumas espécies de pescado apresentaram recuo nos preços, com destaque para o camurim, com queda de 31,12%, seguido do cação, com queda de 25%, da dourada, com queda de 7,24%, e da pirapema, com queda de 5,33%. Hoje se comemora o Dia Mundial da Alimentação e o SESC Pará promove a 5ª Jornada de Alimentação e Nutrição do Mesa Brasil. O evento acontece no auditório do Hospital Universitário João de Barros Barreto, em Belém. A inscrição é 2 kg de alimentos não perecíveis que serão doados para instituições de caridade. Na programação, haverá palestras, sorteio de brindes e entrega de certificados. A jornada promove a interação e aprimora o conhecimento da comunidade acadêmica. Mais informações pelo telefone 4005 9577. A região metropolitana de Belém tem a pior condição de vida em comparação com todas as regiões metropolitanas do Brasil. A informação é resultado de uma pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia do Observatório das Metrópoles. Veja na reportagem de Carolina Guimarães e João Siqueira. O observatório analisou a infraestrutura dos 15 grandes centros urbanos do país. A região metropolitana de Belém recebeu a classificação muito ruim, com índice de bem-estar urbano igual a 0,251. O índice varia entre 0 e 1. E quanto mais próximo a 1, melhor é o bem-estar urbano. Quanto mais próximo de 0, pior é o bem-estar urbano. Pelo ranking, a região metropolitana de Belém tem 5 das 10 piores cidades, sendo Marituba a pior do país. No geral, a região metropolitana de Belém registrou os piores índices em 4 dos 5 esquisitos analisados. A nota mais negativa foi na avaliação das condições ambientais urbanas, como arborização, esgoto a céu aberto e lixo acumulado, onde o índice foi de 0,034. Outro item em que a região metropolitana de Belém foi muito mal avaliada em relação às demais regiões foi no que se refere à infraestrutura urbana. O índice foi de apenas 0,094. Na dimensão de atendimento de serviços coletivos urbanos, o índice de Belém foi de 0,152. Enquanto no de condições habitacionais urbanas, a média foi de 0,256. O único item em que Belém não ficou em último foi no que analisa a mobilidade urbana, que foi de 0,718. Ainda assim, é considerado pela população como deficiente. Praticamente é mais de uma hora de espera e mais de uma hora de atraso nos locais que a gente pretende ir. Outros itens também foram avaliados pela população como negativos na capital paraense. Saúde em determinados bairros de Belém está precisando muito, aliás, de muita coisa, porque você sabe que entra governante e sai governante, entra governante e sai governante, prefeito e entra prefeito e sai, mas não muda. Saneamento, a questão da saúde mesmo, transporte. Esses problemas sociais que a gente tem aqui, a educação, essa insensação de segurança, saúde pública quando a gente precisa. Na minha profissão, eu sei dessa necessidade que há, às vezes a gente quer atender, mas não pode, não tem condições. Então, eu vejo assim que hoje é consequência do problema que vem há muito tempo. E acho que as políticas deveriam olhar para o lado do controle populacional, do controle de trânsito, porque esse inchaço, quando uma cidade cresce dessa forma e não tem como o serviço público absorver a demanda, então acaba tendo esses problemas sociais. De acordo com o estudo, todos os sete municípios que compõem a região metropolitana de Belém estão entre os 40 piores no índice de bem-estar urbano, sendo cinco deles classificados como muito ruim. São eles, Marituba, Santa Bárbara do Pará, Benevides, Ananindeua e Santa Isabel do Pará. Já foi liberado o quinto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2013. Em Belém, cerca de 17.500 contribuintes serão beneficiados, totalizando mais de 21 milhões de reais. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet no endereço www.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o número 146. O lote residual poderá ser consultado ainda por dispositivos móveis como tablets e smartphones através do aplicativo disponível na página da Receita na internet. A Delegacia da Receita Federal lembra que a restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá requerê-la por meio da internet, mediante o formulário eletrônico, pedido de pagamento de restituição ou diretamente no Serviço de Declaração de Imposto de Renda à Pessoa Física. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte poderá procurar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 para as capitais, 0800-729-0001 para as demais localidades e 0800-729-0088, que é o atendimento exclusivo para deficientes auditivos. Isso tudo para agendar o crédito em conta corrente ou poupança em seu nome em qualquer banco. E agora vamos falar de educação. Nos dias 17 e 19 de outubro, o projeto Cinema, Música e História no vestibular oferece uma revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio com resolução de exercícios e exibição de documentários. Quem tem as informações é a repórter Caroline Guimarães. Marcos, as aulas acontecem na sessão audiovisual da Biblioteca Pública Arthur Viana, que fica no terceiro andar do Centur. As aulas no dia 17 começam a partir das 15h sobre História Geral e no dia 19 a partir das 9h da manhã sobre História do Brasil. A entrada é franca. Mais informações pelo telefone 3202-4332. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, legislação limita grau de escurecimento das películas nos automóveis. O Museu de Arte Sacra completa 15 anos de história. Sírio de Nazaré. Ontem à noite, milhares de pessoas foram assistir o show do Padre Antônio Maria na Praça Santuário. O espetáculo faz parte da programação do Sírio Musical e contou com um público de mais de 15 mil pessoas. Aos 67 anos, o sacerdote fez o público cantar vários de seus sucessos. Padre Antônio Maria tem 37 anos de carreira, 18 CDs e 2 DVDs. Quero puxar a corda de tua berlinda Porque te amo, senhora de Nazaré Quero puxar a corda da tua berlinda Ave, ave, ó senhora da berlinda Ave Maria, este é meu grito de fé Ave, ave, Deus te fez A flor mais linda Ave Maria, senhora de Nazaré As bandas Espoleta Blues e República Imperial E os cantores Manuel e Felipe Cordeiro Se apresentam na Feira da Beira Que tem início amanhã no anfiteatro da Fundação Curro Velho em Belém A programação começa a partir das 17 horas O público também poderá conferir uma exposição temática Sobre o Sírio de Nazaré No hall de entrada da Fundação Curro Velho São cerca de 70 peças e objetos em pintura, gravura, cerâmica, brinquedos de miriti e grafite Mais informações sobre a programação pelo número 31849110 Fatos relevantes na história de um Estado geralmente envolvem a Justiça No Pará, o Tribunal de Justiça promove ações para divulgar histórias curiosas registradas pelo seu próprio museu O prédio é datado do fim do século XIX Foi criado como instituto para educar profissionalmente meninos órfãos e pobres de Belém Mas desde 2006 o espaço abriga a sede do Tribunal de Justiça do Pará Aqui cerca de 800 profissionais atuam para garantir o andamento da Justiça paraense E para celebrar o Dia das Crianças comemorado esse mês Filhos de servidores foram convidados a conhecer um pouco mais o trabalho do Tribunal A gente aprendeu um monte de coisa A gente recebeu também incentivos para várias coisas Como ler, cuidar do meio ambiente, um monte de coisa A programação foi realizada em parceria com a Fundação Cultural Tancredo Neves Que promoveu ações lúdicas às crianças E em meio às brincadeiras, elas aprenderam coisas sérias Os métodos de ler é bom porque quando a gente crescer Quando a gente virar cidadão a gente vai aprender nossos direitos Para compreender a rotina do lugar Eles ganharam as vestes e as funções dos desembargadores O trabalho é promovido pelo Museu do Tribunal E este ano nós resolvemos começar esta programação Em homenagem às crianças combinada com uma ação do departamento Do nosso departamento de documentação e informação e o Centur Então nós estamos trazendo os projetos do Centur para cá E vamos apresentar os projetos do museu, do departamento, da biblioteca Aqui para os nossos convidados O espaço é aberto ao público Estão expostos os itens utilizados no decorrer da história E dentre tantas histórias que os visitantes conhecem aqui no museu Ficam sabendo de marcos pioneiros do Tribunal de Justiça do Pará A desembargadora Lídia Fernandes Foi a primeira mulher a dirigir o Tribunal de Justiça Estadual e Eleitoral no Brasil O desembargador Agnano de Moura Monteiro Lopes Foi o primeiro negro a exercer o cargo de presidente do Tribunal do Júri no Brasil E o desembargador Arthur Teódolo dos Santos Porto Foi o vigésimo presidente do Poder Judiciário do Pará E o autor da letra do hino paraense No acervo documental, ocorrências interessantes recordam os mais de 40 anos do museu Primeiro nós passamos pela história deste prédio Que na realidade, isso aqui foi pioneiro nas escolas técnicas Aqui se montava um instituto de artífices das crianças órfãos Era tipicamente masculino e de crianças muito pobres Mas aqui eles tinham aprendizado em oficinas de marcenaria, carpintaria Nós temos peças inclusive que foram produzidas por esses artesãos Aqui dentro do prédio do tribunal que fazem parte hoje do nosso acervo É comum o uso de películas em carros nas grandes cidades O material protege o interior dos veículos e dá aos condutores a sensação de segurança Mas existe uma legislação quanto ao limite de escurecimento do material Um produto de rápida aplicação e procurado por muitos condutores A película de proteção solar Hoje, a maioria dos veículos que trafegam em Belém utilizam o produto É grande a procura Os carros saem da concessionária e eles vêm direto à procura da película Por questão de segurança mesmo do condutor A película aplicada nos vidros do veículo protege o interior do automóvel E dá uma sensação de segurança ao condutor A película tem a função de proteção do interior do veículo Proteção do material do carro Mas principalmente eu acho que a segurança A segurança é a principal procura hoje em dia das películas Segurança do condutor do veículo A utilização da película é opção exclusiva do consumidor Mas todos os produtos que tiverem menos de 28% de transparência São proibidos por lei Portanto, o motorista que desrespeitar a legislação Poderá ser multado em R$ 127,69 Perderá 5 pontos na carteira nacional de habilitação E também pode ter o seu veículo retido Até que a película seja retirada ou trocada O que é permitido pela legislação Na frente, o para-brisa Você usar uma película que tenha 75% de visão Nos vidros laterais das portas dianteiras No motorista e passageiro Ele tenha 70% de visão O que dá a possibilidade de ele usar os retrovisores normalmente E 50% na parte lateral Que fica mais escura, dá mais comodidade Você vai conhecer agora um espaço Que retrata o início da colonização da Amazônia Durante dois séculos A Igreja de Belém manteve seu Palácio Episcopal Como sede administrativa da Arquidiocese Em 1998, se deu espaço para o poder público Que o transformou em um museu de arte sacra Este ano, o espaço completa 15 anos Ele fica bem no centro histórico de Belém A estrutura clássica marca a presença jesuíta na Amazônia Originalmente como a Igreja de São Francisco Xavier O Palácio Episcopal de Belém Virou museu de arte sacra No dia 28 de setembro de 1998 O Museu de arte sacra não é um depósito Depósito de coisas antigas Mas aqui se tem a história sempre viva Da nossa gente, do nosso povo, da nossa cultura Que num movimento contínuo, num processo contínuo Tem sempre algo a nos ensinar Para que o presente seja compreendido E tenha uma força tão grande Que nós usemos esta força Para fazer deste nosso ambiente Da nossa história Do nosso momento Para que o presente saiba aproveitá-lo Em vista de um futuro promissor Integrada ao museu está a Igreja Hoje dedicada a Santo Alexandre A beleza arquitetônica impressiona os visitantes A beleza da Igreja é espetacular É muito emocionante Emocionante por quê? Porque tem antiguidade, cultura Eu acho que a Igreja cheira da cultura de um povo A cultura do povo do Pará, do Belém Que é uma cultura muito radicata Com radice índios também Mas também cristiana, também evangélica É isso A construção é datada do fim do século XVII E início do XVIII A Igreja foi inaugurada em março de 1719 Mas no decorrer do tempo Com as várias modificações arquitetônicas E decorativas pela qual passou O estilo que predomina hoje é o barroco Nas visitas guiadas É possível conhecer um pouco mais a história Quando a pessoa descobre que ela foi inaugurada 293 anos atrás Elas ficam mais impressionadas ainda Porque tem um trabalho muito grande Muito rebuscado E a qualidade muito grande Para ser feito no século XVIII Para ter sido feito com a ajuda de mão de obra de nativos Para ter um pé direito muito alto Enfim, é um patrimônio que impressiona Pelo tamanho primeiramente Depois a gente vai contando a história Falando esses detalhes que os jesuítas ensinaram Os vinhos a trabalhar Enfim, as pessoas ficam cativadas Quem gosta de conhecer um pouquinho da cultura Além da igreja O acervo do museu é composto por mais de 400 peças São imagens e objetos sacros do século XVIII, XIX e XX Algumas coleções são constituídas por peças Da própria igreja de Santo Alexandre Outras com peças de outras igrejas E de colecionadores particulares Diante de tanta riqueza Professores aproveitam para trazer os alunos Para uma aula fora de sala Com 15 anos de história O Museu de Arte Sacra consegue aliar o passado Com o presente Promovendo o futuro da arte paraense A gente faz disto um projeto do museu De se valorizar a cultura como um todo Também a religiosa, mas como um todo Então nós temos uma galeria Fidanza para exposições temporárias De fotografias em geral Mas também de imagens Nós temos uma produção mensal para a Fidanza Temos na igreja convênios com a escola de música Com a FPA Com a Fundação Carlos Gomes Para recitagem, músicas clássicas, eruditas Temos conferências Então o museu se abre para fomentar a cultura em geral E essas foram as notícias de hoje Para dar sugestões de reportagens Ligue para a nossa central de atendimento No número 4006-9211 E se você quiser rever nossos vídeos Acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui E nos encontraremos na próxima edição Até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto